Um futebol organizado com estádios seguros e confortáveis, clubes que incentivam novos talentos e em campos de várzea, os amadores também tem vez. Para o Brasil pode parecer um sonho distante, mas na Holanda é pura realidade. Agora, parece perfeito? Quase. Ainda falta para os holandeses o gostinho de ganhar uma Copa do Mundo. E esse sabor eles esperam conhecer no Brasil em 2014. A reportagem é de Mauro Vedequim e Beto Marques. O tapete verde para receber os craques da bola já está estendido. Por todo o país, os estádios, modernos e seguros, estão prontos à espera da festa do futebol. Junto com a Bélgica, a Holanda quer sediar a Copa do Mundo de 2018. O país tem tudo o que um candidato precisa, declarou um dirigente da FIFA. Os meios de transporte são eficientes. Não faltam leitos em hotéis, nem segurança nas ruas. Na Holanda, o futebol também é uma paixão nacional. O campeonato holandês é um dos melhores do mundo. E sempre atraiu brasileiros. Aos 18 anos, um jogador de um time grande recebe por ano, no mínimo, um milhão de reais. O que dá mais de 80 mil reais por mês. Na sede do PSV, em Eindhoven, Romário ainda é rei. O baixinho está na recepção do clube, na galeria dos grandes astros do time e no coração dos torcedores. No centro de treinamento do PSV, Wim Ropenbrau, de 74 anos, sente muita saudade do artilheiro. Ele entrava e resolvia tudo em cinco minutos. Romário era preciso. E é disso que nós mais precisamos agora. Na galeria do clube, aparecem mais três brasileiros. Os então magrinhos, Vampeta e Ronaldo e o goleiro Gomes. Outro brasileiro, Cássio, luta pela camisa número um do PSV. O goleiro gaúcho, de 23 anos, é um dos 11 brasileiros que jogam na primeira divisão do campeonato holandês. A bordo de um carrão, ele nos levou até o estádio do PSV e falou sobre seu maior desejo. A meta principal é me firmar, tentar fazer esses quatro anos muito bem para ser visado, assim, ou cotado para ir para a seleção e, principalmente, para a Copa do Mundo. Outro que está feliz da vida na Holanda é André Bahia. O ex-zagueiro do Flamengo é titular do Feyenoord desde 2005. De repente, se eu estivesse no Brasil, não seria tanto as conquistas que eu tive, não seriam tantas como esses cinco anos e meio aqui na Holanda. O zagueiro teve dificuldades com o frio e com a língua, mas agora nem sonha em voltar para o Brasil. Por enquanto, gasta o holandês mandando um recado para os amigos cariocas. Se é bom para os jogadores, melhor ainda para os torcedores. Aqui no estádio do Feyenoord, em Roterdã, o público torce sentado, em poltronas acolchoadas e com visibilidade perfeita. E melhor ainda, sem sentir frio, já que o estádio tem um sistema de calefação especial. Mas a Vazia holandesa também dá de goleada na estrutura do futebol brasileiro. Veja como são os campos do campeonato varziano. Os estádios têm placar eletrônico e grama sintético. A Liga Amadora da Holanda tem quase 200 times e todos contam com estrutura parecida. Nas partidas, uniformes novinhos e juiz. Bem, esse aí está fora de forma, mas é o que já prometeu aos peladeiros que vai perder as gordurinhas e se tornar um árbitro da Liga Profissional de Futebol. Eu estudo há um ano na escola de árbitros. Logo, quero me formar e fazer o que mais gosto, que é habitar. Este time de Zutemir, cidade que fica no sul do país, se considera o mais apaixonado da Holanda pelo futebol. O amor pelo esporte é tão grande que os peladeiros treinam duas vezes por semana e todo sábado disputam um clássico. Tanta paixão e dedicação deram aos jogadores o título de campeões da Vazia holandesa. Este consultor financeiro diz que se sente como um atleta profissional. Na Vazia, podemos jogar com os amigos, nos manter em forma e esbanjar categoria. Os peladeiros holandeses se surpreenderam ao saber que no Brasil, na maioria das vezes, as partidas acontecem em campos de terra batida. Este jogador, funcionário do poder judiciário, elogia nosso futebol, mas a paixão fala mais alto. Para ele, o primeiro título mundial da Holanda em Copa do Mundo vem em 2014, justamente no Brasil. anão, nós vamos ver uns dois meses antes que a competição begin. Um, dois, dois! Ele vai treinando, ele vai treinando. Olha o que, olha o que. Olha o que. Olha o que. Olha o que. Na reportagem de amanhã, a força da economia deste pequeno país gigante, o porto que funciona sozinho. O maior leilão de flores do mundo. Na Holanda, modernidade e tecnologia O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. E não se esqueça, logo após a propaganda eleitoral, você acompanha Tudo A Ver e em seguida mais um episódio da série CSI. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Você fica agora com as imagens dessa quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho